Vamos nessa pessoal, vamos falar hoje de novo mais uma vez um pouquinho sobre depressão e ansiedade. Vamos tentar analisar os efeitos dos medicamentos sobre a depressão e ansiedade. Um dos efeitos que os medicamentos para a depressão causam nas pessoas, para quem toma medicamentos para a depressão, eu tomei uma época, tomei um, dois, três meses, nem lembro, foi uns 27 anos. Um dos efeitos é a idiotização da pessoa, então a pessoa fica idiotizada. Idiotizada por quê? Porque ela acha que está tratando a depressão. Ela acha que o problema da depressão dela é o problema dos neurotransmissores, né? Tá entendendo? Não é verdade, neurotransmissores. Sendo que, quando tu toma um medicamento, seja para depressão, para ansiedade, tu acredita que aquilo ali vai te melhorar, né? O teu problema. Nisso, nisso, tu te torna um idiota, entendeu? Um idiota. Idiota no que sentido? Porque daí o médico vai falar assim pra ti, ó, daqui um mês e meio, daqui um mês tu volta, nós vamos regular a medicação. Como se tua questão de ansiedade e depressão dependesse do medicamento pra regular as tuas emoções, né? Os teus sentimentos, as tuas atitudes. Olha só a idiotização que causa, né? A primeira questão é essa, né? Idiotização. Idiota, além disso, né, do cara, do paciente se tornar um idiota, idiotizado, abobado, né? Ele, nas suas atitudes, nas suas ações, ele vai sair dizendo pra todo mundo que o problema dele tá resolvido, né? E nós sabemos, né, pessoal, que quem entra nessa questão aí do medicamento, nunca mais sai da medicação. O cara pra sair da medicação é muita sorte, entendeu? Muita sorte, muita informação. Mas a maioria acaba ficando o resto da vida. O que que é isso aí que o médico criou? O médico criou uma clientela, né? Uma sessão aí de psiquiatria, 300, 400 reais, 500. Ele virou um vendedor de drogas, vendedor de medicamentos. Aí já dá um rivotril pra pessoa dormir, já dá o remédio pra depressão, pra ansiedade. E sempre naquele papo, né, vamos regular, vamos regular a dose. Ou usar novos medicamentos mais modernos. É o mesmo papo, pessoal, de 20, 30, 40 anos atrás, tá? Segunda questão de quem toma medicamento pra depressão, pra ansiedade. É o efeito do pensamento obsessivo, né? O cara fica um obsessivo compulsivo, né? É aquele cara chato, ele fala sempre a mesma coisa. Né? Por quê? Veja bem. Quando tu toma o medicamento, esses bloqueadores aí que dizem, né? Bloqueadores dos neurotransmissores. Se por acaso tu tá bloqueando alguma coisa no teu cérebro, tá bloqueando na verdade é um impulso nervoso, né? Questão da eletricidade. Se essa eletricidade, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, a tua repetição vai e volta, vai e volta, tu tá repetindo um impulso elétrico no teu cérebro, né? Entendeu? Podemos dizer, então, chegar à seguinte conclusão. O nosso corpo, ele é pura energia, né? Eletricidade, tá? Eletricidade. Então, quando tu bloqueia esses bloqueadores, né? Tu tá bloqueando junto os teus pensamentos, tu fica preso. Preso naqueles pensamentos. Então, se o cara tem pensamento ruim, ele acaba... vai continuar tendo aquilo ali. Vai ficar preso naquele pensamento. Nisso, como tá preso o pensamento do cara, o cara começa a sair da neurose pra entrar na psicose. Como assim na psicose? Psicose porque o cara começa a delirar. Ter delírios, né? E mais tarde, mais cedo ou mais tarde, vai começar a ter alucinação. Isso, um passo para a pessoa começar a tomar antipsicótico, pra não psicotizar. Então, é remédio pra dormir, é ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico. Quatro tipos de medicamento, tá bom? E tá aí mais um cliente da indústria farmacêutica. Dessa lorota médica, né? A grande questão é o seguinte, ó. O medicamento, ele te coloca na matrix, entendeu? Ele vai te colocar na matrix. Ele é um anestesiador. Ele vai te anestesiar pra te continuar. Na matrix, sendo aquilo que tu é. A pessoa que toma medicamento, ela toma pra não sofrer, entendeu? Só que ela acaba sofrendo de outra maneira, tá bom? De uma maneira bem pior. O sofrimento do amadurecimento, né? Aconteça o que acontece na vida. Uma hora ele passa. Ele passa, né? Então, o que que é o sofrimento, né? Quando a gente sofre, é o arrependimento. É a culpa. Principalmente o arrependimento, né? É o sofrimento lá, não sei o que, de alguma coisa, né? Aquilo ali, com o tempo vai passando. A gente se acostuma. Mas o medicamento não vai deixar passar isso, entendeu? Então, essa é a questão pra quem foi diagnosticado com depressão, com ansiedade, com bipolaridade. Crianças, né? Que são diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade. Esse é o maior crime da psiquiatria em relação às crianças. Eletrochoque, né? O eletrochoque, ele diz que já tinha um banido, ele acaba voltando, né? Nos manicômios, as pessoas tudo chapada, acabada lá, né? Então, meus amigos, isso é psiquiatria. É o mercado. Os caras acabam sendo vendedores de droga. E o ser humano, devido a nossa ingenuidade, né? Que a gente, nos ensinaram a ser ingênuos, né? Nos ensinaram a ser ingênuos. A ser bonzinho. A seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa lorota toda da ocidental, né? Se fosse lá no oriental, nós íamos ser seguidor do Buda, do budismo. Se fosse no Oriente Médio, nós íamos ser islã. Tudo é a mesma lorota, né, pessoal? Tudo é a mesma lorota da religião. Para nós aceitar as coisas como são. Se o cara fosse metido a espiritualista. Ah, essa vida está ruim, mas na próxima vida vai ser melhor. O cara se transforma também num idiota. Tá entendendo? Isso é a idiotização. Isso é a nossa idiotização, né? Então, tu vê o poder que tem, o poder que tem, né? Uma indústria médica, uma indústria da religião, uma indústria, uma mídia para transformar as massas, os consumidores em idiotas. Tá bom? Ok, grande abraço para vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário. Se não gostou, também pode deixar um comentário. E grande abraço, até o nosso próximo vídeo aí, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas questões aí em relações à saúde mental. Tá bom? Ok? Não gostou do vídeo? Vai pesquisar, vai estudar. Tenha um pouquinho de senso crítico e vocês vão acabar entendendo o que eu estou falando aqui. Tá bom? Tem que ter senso crítico. Quem não tem senso crítico acaba fazendo tudo, tudo aquilo que os caras vendem, que é certo, que é errado, para se padronizar, como todo ser humano aí, tudo padrão, tudo a mesma coisa, né? Trabalho e consumo e doença. Tá? Tchau para vocês. Até mais. Fui! Tchau. Tchau.